Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e estou aqui no SAI Digital. Hoje nós vamos falar especialmente do calendário. O calendário é uma outra medida de tempo que nós já vimos e vamos ver mais um pouquinho. Nele tem os dias da semana, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. São sete dias da semana. E normalmente cada mês tem 31 dias ou 30 dias, certo? E no ano tem 12 meses. Agora, nós vamos fazer a contagem dos dias desse mês aqui. Vamos começar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e trinta e um. Agora eu vou propor dois desafios para vocês. Primeiro, procurem um calendário aí na sua casa. Se você não tiver um, você pode desenhar, que nem eu fiz, tá bom? E também o segundo desafio é você registrar o dia em que você está assistindo esse desafio. Eu já registrei o meu dia, vejam só, no dia vinte e oito, eu fiz um X. E também vocês podem desenhar como está o tempo lá fora, se está frio, se está sol, se está chuva, se está nublado, certo? Vocês podem desenhar mesmo uma nuvem, um sol em cada dia do mês. Combinado? Tenho certeza de que você vai conseguir. Te espero no próximo desafio. Até lá!